Salve, salve família! James mais uma vez trazendo o react pra vocês E hoje trazendo o react que algumas pessoas pediram aí, rapaz Retrospectiva Musical 2021 Do Mr. Poladoful, do Mr. Pro Ladoful Tem o Patoful e tem o Pro Ladoful Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho e vamos nessa Ah, vamos nessa! É isso aí, vamos lá Tirar do mousse, vamos nessa Oi, eu sou o Polado e essa é a Retrospectiva Musical 2021 As melhores músicas do ano em um único vídeo É mentira isso aí? Esse negócio, essa montagem é meio Kurt Schneider Carmeiro, né? Sim, isso aí é velho Sou mole É isso aí, Gogo! Obrigado! Ai, que legal! É isso aí, Gogo! Ah! 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 São zonas Gostou do Bíbladinho também Taca xereca pra mim, taca xereca pra mim, taca xereca pra mim. É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu pagão. Hoje arrastar pro peco vai ser sequência de papo. Papo, 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 papo. Eu tenho que ir para você ver. Você me toca com um gato de suporte. Oh meu Deus! Em uma vaga, em uma vaga e um sinal. parece o iguíta, o Luís Caldas, sei lá não parece o Menacex, né? o seu Valença, sei lá, Moraes Moreira o seu intriguo também, né? caralho, muito bom, mano as caracterizações dele são muito folhas, né? o que é? é isso, profundo, né? o mundo está com pausa, justo Ah Quem é isso? É o Drake? É o latino? Quem é? Eu acho legal, os caras... Eu tenho pra mim que cada música tem seu propósito, mas eu acho muito pai os caras se... Eu chego lá no estúdio em 20 minutos, faço um freestyle e a música tá pronta. É sério, cara? Você quer dizer que você é bom ou que o crivo da galera tá lá embaixo? Não sei, né? É porque o teu propósito da tua música não é ser, tipo, difícil de fazer, tá ligado? Essa é que é a parada. Quem tá vestido de primônio? Parece uma versão brilhosa de empresa nata. Qual a parte que diz eu te amo, 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 te amo. Eu não me interrompo com você. Eu não me interrompo com você. Amor, galera do Pitch Perfect. Aquele abraço para vocês. Agora tá chovendo esse tipo de capuz, né? Eu não sabia que a Billie Eilish era uma fonte, era pra mim este tipo de capuz. Eu não sabia que a Billie Eilish era uma fonte, era pra mim este tipo de capuz, é pra mim este tipo de capuz, é pra mim este tipo de capuz, é pra mim este tipo de capuz, né? Tá bom, tem umas paradas aqui, umas vocalizações que faz que não parece, tá encaixando com ela. E aí sucha a minha música muito bem, né? Me diz assim, se ela é uma lenta, que eu devo chamar de capuz, né? Eu estou falando de um minuto, né? E aí eu estou falando de uma lenta. Tomem é uma lenta. Que eu não posso dizer, mas eu estou falando de uma lenta aí, oi. Eu estou falando de uma lenta aí, sabe? Você tem que se sentar. 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 O que é isso, jovem? Nossa, o cachorro tá bom mesmo. Tá nem mais propaganda. Vamos pro vídeo. Nossa, mas ele fez o seu ataque igualzinho. Brincadeira. Desenbude a bitch. You don't get the big and choose. Different as the big and lose. If my eyes are brown blue. Desenbude a bitch. I feel it false and that it is. If you did perfect. I'm not abused. Gente. Hey, hey, here we go again. Woo! Let's be a bitch. There we go. How do we hear it? It's your head. O que é isso? O que é isso? Olha o vãozinho do bigode colado. O que é isso? O ensaio do Jim Carrey, né? 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 de The Wicked, são muito bem diferentes só tem o meu comentário é uma versão estendida de um concurso de Acapelas mistura do Acapelas do Pitch Perfect com a galera do dos Warblers do Gleet só clica com uma pessoa só falou Deulani aquele é braço muito bom já valeu tanto pra gravar a voz quanto pra gravar a voz então clica aqui embaixo compartilhar manda pros seus amigos no Whatsapp e se você tem curiosidade de saber como é que eu faço essas músicas tudo com o som da minha boca clica aqui no primeiro link da descrição que eu botar um tutorial pra vocês aprenderem como é que faz aqui embaixo tem um comentário fixado da minha esposa com a lista de todas as músicas que tocaram no vídeo e o link pra você receber o tutorial de como eu fiz essas músicas aproveita, se inscreve no canal da Gabs e comenta a música que você mais gostou na retrospectiva 2021 ótimo 2022 pra vocês tchau pessoal eu tô tão longe do Polado há tanto tempo que eu nem sabia que ele tava com outra mina olha aí que doideira né enfim pra você ver como eu me interesso pela vida pessoal das pessoas na verdade eu me interesso só pelo conteúdo parabéns Polado ficou maravilhoso soberbo sublime maravilhoso mesmo legal bacana batuta ó da pontinha uuuu bem da hora tá e se você gostou também querido deixa um like aí pra fortalecer aí no meu trampo vai lá no original e fortalece o Polado também porque pô trampão do cacique e é isso um beijo no seu coração fique com Deus tá nunca perca esse brilho no olhar tamo junto foi